E a gente começou vendendo o Info Produtos como afiliado, usando essa pequena visibilidade ainda, mas que tinha alguma atraçãozinha orgânica ali, postava, entregava, aquela época que você postava e entregava. Entregava bem, né? E aí a gente começou a promover alguns produtos de parceiros. O Jonathan Tayoba, não sei se você já ouviu falar, o que você conhece, o Jonathan, o do Segredos do Edsens, que ele tinha lá, né? Mas isso aí é maior. É, dinossauro, cara. Dinossauro, cara. Dinossauro nos primórdios ali, na Hotmart, o início, né? Produtos de, cara, 2013, 2012 foi a minha primeira venda na Hotmart. E aí, em 2013, a gente começou a fazer essas vendas desses produtos e prestando os serviços, porque isso não era ainda, assim, sustentável, né? Não era uma coisa que pagava a gente. Porque as pessoas não conheciam muito, né? Era bem no começo, assim, sabe? E aí a mentalidade empreendedora começou, assim, como um blog que vendia, indicava, né, produtos, fazia review de produtos de pessoas do mercado digital. Porque nessa época era uma época que o mercado de afiliados estava muito em alta. Devia estar começando, acho. Porque foi uma época que deu um boom, né? E aí o que você mais via eram pessoas vendendo produto de outras pessoas. Aquilo era muito comum. E acho que até porque é mais fácil, de certa forma, né? Porque o cara só precisa dominar a venda. Ele não precisa criar, né? Ele não precisa criar o produto, entregar o produto, né? Eu acho que a maior dificuldade das pessoas é criar algo próprio. Quando você tem um mercado de afiliados que você pega o produto de outra pessoa. É, só um revendedor, né? Na minha opinião, se você vai vender bem, vai ter que conhecer o produto a fundo. Se você não for fazer tráfego pago, você vai ter que vender através da sua imagem. Então você vai ter que desenvolver uma imagem em cima daquele produto específico. Então o trabalho que você tem de criar uma autoridade, de criar um público pra vender o produto de outra pessoa, é mais só você ter o seu. E sem contar o quê? Porque você não sabe a qualidade do produto da outra pessoa, você não sabe a entrega que ela vai fazer e tem o mais importante. E se amanhã ela desistir de vender o produto dela? Então, isso aí é muito doido. E isso foi o que me fez sair do mercado de afiliados. Porque eu fui esse cara aí. Esse que você citou. Eu comecei a botar a minha cara pra vender o produto dos outros, cara. E eu fazia o quê? Eu fazia entrevista com os caras. Tem lá no comecinho, cara. Se eu for no Mentalidade lá, e lá pra baixo, tem uma entrevista minha com o Vitor, pô. De 2014. Ele é o Henrique Carvalho, 2014. Entrevista com esses caras, com o Tayoba, com essa galera. Aí eu fazia o quê? Eu ia pros eventos, aí eu me conectava com o cara, falava, ó, tô querendo vender teu produto. E aí, se ele já tivesse liberado, e os caras liberavam acesso, né? E aí eu ia, fuçava o produto, estudava, e aí se fosse uma coisa maneira, eu ia lá e promovia. Então, isso eu sempre tive como um critério. Então, assim... Conhecer o produto. Conhecer o produto, não vou dar esse mole. Mas não são todos os que liberam o acesso, né? Então, não, hoje em dia isso não acontece mais. Mas na época, cara, era, cara, tô querendo vender teu produto, o mercado tava começando, sabe? E nem todos tinham a vontade também de olhar o produto. A turma só queria o dinheiro do Vitor. Não queria ter o tempo... Até hoje as pessoas só queriam o dinheiro. É, não queria ter o tempo de olhar por dentro do produto. E aí tinha toda essa dinâmica, cara. Aí eu apresentava o projeto, né? Ó, tem um blog, faço review de produto. Então, assim, você me permite? Eu vou falar, cara. Se tiver prós e contras, eu vou falar os prós, eu vou falar os contras, tá bom? E fui fazendo esse lance. E aí começando a fazer as vendas. E eu fazia os vídeos. Aí eu fazia o vídeo, aparecia. Aí eu indicava o produto do Maico Oliveira. Negócio de vídeo lá que ele tinha. No comecinho, cara. No comecinho da parada lá. E fui indo pra esse lugar. Até que um dia, eu tava num lançamento de um produto. E eu comecei a investir tráfego pra vender o produto dos outros. Eu era top de venda do Conrado. Direto. Porque aí eu ficava um ano como top de venda dele lá. Porque era um... Inclusive, um dos que eu mais tinha conexão, né? Porque era um cara que, pô, eu tinha aprendido com ele muita coisa. Você leu o livro A Bíblia Dele. Leia A Bíblia Dele. Participei dos treinamentos. Esse você sabe muito a fundo, né? E aí aconteceu uma situação que ele tirou um produto do ar. Ele falou, cara. Ele falou assim, ó, galera. A gente tá tirando o produto do ar. Uma decisão estratégica do nosso negócio. E é isso aí. O produto é meu, a oferta é minha. Tirei do ar. Aí, cara, ali eu vi a fragilidade. Isso que você apontou, entendeu? Eu vi a fragilidade. Eu falei, caraca, meu irmão. Tô frito. Tô com um monte de oferta na mão dos outros, entendeu? Eu preciso ter meus próprios produtos. Né? E eu já fazia uma coisa pra blindar isso. Sabe o quê? Eu dava um bônus pro cliente ser meu. Por exemplo. Eu tinha lá. Eu vendia o iJumper do Conrado. Eu vendia o Fórmula do Érico. Né? Eu vendia esses produtos. Então, e eu usava a minha imagem pra vender. Aí eu dava um bônus. Tipo assim, tinha um bônus lá. Mindset empreendedor. Né? Que era, tipo, cara. O cara, nenhum desses produtos na época falava sobre mentalidade. Né? Hoje, mindset ficou uma palavra até meio feia. assim, meio zoada, né? Meio gasta. Mas, pô, naquela época era chique. Sabe o que? Tipo, mindset. Era um negócio meio uau. Sabe? E aí, eu tinha esse bônus. Que era basicamente, sim. Ajudar o cara a refletir. Se aquele projeto era um projeto que fazia sentido com a missão de vida dele. Né? Como eu sempre gostei dessas paradas mais filosóficas, né? Eu acrescentei isso no produto. Então, que era assim. O produto começava assim. Escolha seu nicho. Essa era a base. Escolha seu nicho. Depois. Desenvolve Persona, né? Ou Avatar, ou qualquer outro nome pra isso. Depois. Vai lá botar no mercado e tal. Vai fazer um processo convencional de colocar um projeto no ar. Só que não tinha esse lugar de reflexão. De tipo assim, cara, será que isso faz sentido pra você? Será que é um negócio que você tem aptidão? Será que esse negócio... Por quê? Porque os problemas, eles vão acontecer. Se o cara tá escolhendo só baseado numa lista, né? Num, ah, tem muita gente querendo isso. Só pelo cifrão no olho ali. Na hora que vier o primeiro problema, ele não vai. Ele vai desistir. Vai querer pegar outro. Ah, é o nicho. Ah, é o público. Ah, é o não sei o quê. Porque ele não tem compromisso com o que ele tá oferecendo. Sacou? Vocês tão ouvindo isso? É. É.